Fala Players! Trazendo hoje novamente Baryonyx Simulator, te deixa um like, se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias e bora jogar. Esse aqui é um jogo de dinossauro para celular, onde você tem que caçar outros dinossauros, eliminar eles para você ganhar experiência e ficar mais forte, para caçar dinossauro cada vez mais poderoso. Tem uns bem grandes que eu tenho medo até de chegar perto deles. Você também tem um lugar lá que é sua base que você pode ir lá. Eu só fui lá uma vez, eu não interagi muito com aquilo ainda, mas vamos tentar achar mais bicho aqui para caçar. Aquele parece ser forte, ele tem uns espinhos. O meu aliado tá me ajudando, mas tem vezes que parece que ele buga e para de me seguir. Tá tenso aqui, eu tô morrendo. Ah, você vai cair, velho. Eu morri também. Parece que eu matei um ali, mas esse cara aqui me matou. Caramba. Só que eu gastei 100 moedas ali para reviver. Eu não sei o que aconteceria se eu tivesse sem nenhuma moeda. Ainda bem que não é o caso. Acho que eu me meti com um dinossauro forte aqui. Beleza, levei ele dessa vez. Deixa eu me alimentar aqui para encher a minha vida. Pronto. Minha vida tá cheia. Vou tentar caçar algo mais fraco aqui agora. Esse cara tá me atacando ou não, né? Aqueles que parecem um jacaré também, eu sei que eles são bem fortes. Olha, ele é bem fortão mesmo. Caramba, eu vou morrer de novo, velho. Aí, aí, aí. Olha o tamanho daquele lá. Eles tem um ali rondando, hein. Vou tentar correr daqui. A coisa para mim tá bem feia. E agora tem dois jacaré atrás de mim. Corre, velho. Será que eu espantei eles? Acho que eu espantei com o meu rugido. O problema é que agora a minha vida tá baixa. E eu vou ter que achar algum dinossauro bem fraco pra que eu possa encher minha vida. Tem que ser um muito fraco. Aqueles que é tipo herbívoro, talvez. Não tô conseguindo subir aqui. Subiu, né? Vamos tentar pra cá agora. Vamos ver aqui em cima. Nada. Ah, tem sim, só que esses jacarés, aquele verdinho lá, velho. Ele ia servir bem pra esse propósito de encher minha vida. Pelo menos um pouco. Vem cá, vem. Vamos tentar encher a vida. Chegou uns bichos ali e me matou, velho. De novo. Pra variar. Hoje eu perdi muita moeda aqui. Consegui cinco. Hoje eu não tá sendo um bom dia aqui pra esse dinossauro. Ah, já juntei um pouquinho de moeda aqui. Esses são bem fraquinhos aí é... De boa. Eu tenho poção também. Nem tinha me ligado nesse daí. Vacilei, né? Tá vindo muito bicho em mim aqui. Vou ter que correr daqui, senão vai ferrar. Vou morrer de novo. Até que eu juntei bastante moedas. Juntei cinquenta moedas por agora. Tem que achar mais caras fracos. Esse aqui parece ser fraco. Parece um pato, bicho. Vamos nos alimentar dele. Não tô conseguindo. Agora foi. Deu pra encher a vida, que é tudo que eu queria no momento. Vamos em busca de algum dinossauro. Aquele lugar ali brilhante é a casa, né? Você vai ali e vai ser teleportado pra um outro lugar lá. Acho que lá você pode procriar e tal. Talvez dê pra enfeitar também. Eu não tenho tanta certeza do que dá pra fazer lá ainda. Eu só tô enfrentando o bicho fraco mesmo, porque tá tenso. Vai, dinossauro. Vira, rapaz. Ó, o pequenininho veio em mim. Não aguentou. Não é tão difícil juntar moedas, não. Se você caça só esses pequenininhos, que nem eu tô fazendo, é bem fácil. Tá, gente? E a vida, a animação dele se alimentar é bem lenta. Às vezes ele vai abaixar a cabeça e você já se alimentou. Aqui tem muito dinossauro. Acho que eu vou pro outro canto, senão vai vir tudo em cima de mim ali. Olha outro patinho aqui. Esses verdinhos, velho, eles são bem crinqueiros. Qualquer coisa eles vêm pra cima. Ó, tá vindo outro aqui, que também parece ser fraco. Três mordidinhas eu levei ali. A vida tá cheia. Vamos ver esse cara aqui, ó. Esse aqui é bem tank. E veio logo dois em mim aqui. Acho que eu vou ter que correr, pra falar a verdade. Vamos correr enquanto dá. Um a menos. Será que eles ainda estão atrás de mim? Ele tá olhando muito pra trás, velho. Olha o outro verde ali. É, tem um bicho vindo aqui. Tem um monte vindo, na verdade. Aí, aí, aí. Morri pro pequeno mesmo? Caramba, hoje não é meu dia. Então é isso, players. Esse foi Baryonyx Simulator. Mais um episódio. Então é isso. Valeu, falou. Até mais. E aí, aí. Obrigado.